Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é sobre artrite degenerativa se a sua dúvida é respeito desse tipo de artrite assiste o vídeo até o final não esqueça de deixar o seu comentário e o seu joinha vamos assistir então o vídeo artrite degenerativa artrite é um processo inflamatório que se manifesta nas articulações tendo como consequência alguns sinais e sintomas que os inchaços nas articulações rigidez e dor ela apresenta diferentes fatores desencandeando aí e dependendo da sua forma de manifestação ela pode ser classificada como uma artrite degenerativa também tem artrite gotosa apiogênia aguda e artrite psoriásica vamos falar sobre mais um pouquinho sobre elas artrite degenerativa é uma doença crônica e um dos seus principais sintomas é dor ao movimentar-se esta forma de doença degenera cartilagem articular e causa hipertrofia nos ossos e as articulações mais afetadas por essa doença são a do joelho da coluna espinhal e as articulações coxofemorais artrite gotosa é uma outra forma de manifestação da artrite que afeta principalmente os homens ela é uma inflamação causada por micro cristais minerais de urato ela se manifesta principalmente no dedo e dorso do pé tornozelos joelhos e cotovelos entre os seus sintomas pode haver a efebre limitação de movimento por causa da dor artrite piogênia a artrite piogênica aguda afeta principalmente as articulações dos ombros joelhos e a coxa femorais a menos afetada por esse tipo de artrite são as articulações dos tornozelos cotovelos e dos punhos artrite psoriásica ela possui esta este nome em decorrência da doença de pele que se chama psoriase assim sendo a articulação pode ser seriamente prejudicada por esta doença e para finalizar a tão conhecida artrite reumatoide que é uma doença autoimune ou seja o próprio sistema imunológico ataca os seus tecidos e aí ele vira um alvo da sua própria cartilagem e revestimento articular essa doença ela causa inflamações e vermelhidão da articulação afetada e além do inchaço dor calor e perda da função espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau gostaram do vídeo gente a respeito aí dos tipos de artrite degenerativa deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião em relação ao vídeo lembrando deixei notado aqui que a essa artrite degenerativa ela é uma doença que caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas entre elas está aí o é o bico de papagaio que é um dos tipos dessas doenças aí degenerativa a outro artrite tá e sempre deixando aí o seu comentário se você tem esse tipo de artrite degenerativa compartilhe com a gente aqui as suas informações e as suas dúvidas também lembrando que se você não é inscrito no canal aproveita para se inscrever tá você vai gostar muito aqui do canal artrite reumatoide muito além da junta aqui embaixo tem também a rede social tem o nosso grupo do whatsapp tem o nosso facebook tem o nosso facebook com a página o instagram e o twitter também tá fica à vontade aí pra você tá acessando as nossas redes sociais do artrite reumatoide muito além da juntas e sejam muitos bem vindos tá gente é finalizando né finalizando né o vídeo em relação artrite degenerativa tá gente olha tem saiu nos meus lábios aqui ó machucadinhos bem doloridos bem doloridos mesmo faz parte né a gente quando a imunidade abaixa muito acontece isso e como que tá sendo aí o restante da semana de vocês tá tudo bem como que tá sendo a quarentena tá difícil né gente tá muito difícil mas lembrando que é preciso né é preciso a gente aí optar por tá isolado nosso bem e das pessoas que a gente ama né eu quero mandar um beijo deixa só ver aqui gosto muito de de ler como sempre os comentários nem que o vídeo seja antigo dos comentários eu gosto tá gente demora mas eu falo oi pra todo mundo a helena barbosa beijo helena tá tudo bem com você meu amor ela falou que ela toma tecnomédio rioquinol e ácido fólico mesmo assim ela sente dor ela toma canela de velho açafrão unha de gato já não sabe mais o que tomar beijo beijo meu amor é é vou falar uma coisa pra vocês vezes o organismo cada organismo reage de uma maneira né e complicado foi o caso de ter que trocar né a medicação helena ou não né também é importante ver se o organismo se adaptou a medicação né se a canela de velho tá 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 fazendo bem ou não tá fazendo o alívio que ela queria e tentar outras opções aí pra que possa ir amenizando até o esses medicamentos aí entrar realmente no organismo de uma maneira que vá diminuir as inflamações e é sempre importante tá vendo tem muitas pomadinhas olhos que a gente pode estar passando no lugar dolorido tá helena ajuda bastante tá meu amor beijo pra você melhoras aí fica com deus o beijo pra felícia coelho que ela falou né lá no no vídeo da doenças reumáticas e o corona ela falou mas não falou em relação aí ao corona e doenças reumáticas falei sim felícia lá naquele vídeo falei sim meu amor é que a gente vai interagindo também tá felícia obrigada aí meu amor a rosângela paixão beijo que ela falou que o pai dela toma um remédio manipulado para artrite hematóide ele já não anda mais os dedos se entortaram todos a reumatologista só passa esse remédio manipulado para ele não sabe não sabemos mais o que fazer ele tá com isso uns quatro anos me orienta o que fazer é com a reumatologista as consultas são de clínica popular ele sente muitas dores dó ô meu amor ô rosângela é igual respondi para ela que vê é com a médica aí pra ela tá é a minha mãe também toma remédios de manipulação e se adaptou muito bem talvez ele não tenha se adaptado o organismo tá rosângela procurar ver se ela receita os remédios de alto custo né são outros tipos para ajudar aí na recuperação do seu pai na melhora né tadinho que já entortou tudo igual a minha mãe ela tem as mãos todas fechadas assim já não abre mais a gente fica com muita dó né principalmente quando a pessoa que a gente ama muito que é pai e mãe né e parabéns por cuidar do seu paizinho tá rosângela vai dar tudo certo depois você fala pra mim como que ele tá um beijo no coração dele que Deus abençoe né a gente que sente dor que é um pouco mais jovem já sofre imagina as pessoas mais de idade né vê lá direitinho depois você fala pra mim rosângela é procurar ver remédios de alto custo né pelo sustenso a massa de alto custo onde eles receita aí deixa eu ver aqui mais beijo pra Dora Lima beijo Dora que ela tava doida pra entrar no grupo do WhatsApp tava dando erro mas agora deu tudo certo deixa eu ver aqui mais a Juliana de Jesus Silva beijo Juliana ela falou assim é quando estou deitada parece que os ossos estão soltando da cartilagem ela é respondeu aqui comentou aqui no vídeo sobre como prevenir artrite rematoide é beijo Juliana de Jesus Silva beijo pra Sueli Rosine beijo Sueli ela também comentou nesse vídeo porque tem uns 15 dias que a noite a mão dela dói muito é uma dor tão forte que parece que passou um caminhão em cima dele ela já faz o tratamento para artrite rematoide vocês que tem artrite rematoide também é assim muito Sueli muito atualmente a partir da manhã é minhas mãos também nossa é horrível é horrível pra abrir é horrível pra pra mexer muito assim beijo meu amor melhora aí pra você tá deixa eu ver a Maria Bessa F. Arouca beijo Maria Bessa ela falou que ela foi diagnosticada com artrose na cervical e sempre sente muita dor na região e ela não sabia que essa artrose fazia tanta dor também é deixa eu só terminar de ler aqui o que que ela ela comentou aqui no vídeo sobre artrose artrose cervical tirei suas dúvidas ah ela é que não sabia que essa artrose trazia tanta dor também tem espondilite anquilosante né sei que que com isso eu fiquei sem poder me movimentar direito fala pra mim artrose na cervical aposenta porque não consigo trabalhar fala pra mim beijo beijo Maria Bessa beijo é tem que tá fazendo levando todos eu não sei se no caso da artrose na cervical aposenta mas tenta lá meu amor tá tá agora aí no fazendo tudo pelo pelo aplicativo você consegue pedir aí o seu auxílio doença tá bom para que você possa ir ninguém merece né passar a dor passar tudo e ainda não ter dinheiro aí né Maria Bessa tenta lá tem um aplicativo do INSS que você tá pode pedir pelo aplicativo lá é da entrada no seu auxílio tá beijo quero mandar um beijo também deixa eu ver quem mais aqui aqui peraí mais um beijo bem rapidão para Rita Kelly Teodora da Silva beijo Rita Kelly que ela comentou aqui no vídeo sobre a gota ela falou boa noite tudo bem oi meu amor tudo bem ela falou com você é é o meu joelho está com com um ovo igual esse ah ela tá comentando aqui né no vídeo que tem aquela bolinha ali na vou passar na minha rematologista dia 5 de maio força aí Rita Kelly você vai melhorar vai desinflamar tudo meu amor horrível né a gente tá muito inflamado é a gente fica muito muito dolorida fica uma bola mesmo no meu joelho também ficou Rita Kelly beijo para você obrigado pelo carinho tá meu amor fica com Deus aí depois você fala para mim como foi lá na sua consulta com a sua rematologista dia 5 de maio gente muito obrigada bom final de semana a todos que Deus abençoe a todos vocês obrigado pelo carinho lembrando que os vídeos aqui do artista rematoide é de segunda a sexta-feira às 8 da noite e aos domingos a live também às 8 da noite venha participar e aqui embaixo tem a comunidade do YouTube onde tem lá uma enquete para você votar qual é o tema que você quer aqui na live para a gente tá abordando se é sobre artrite tudo sobre artrite rematoide ou fibromialgia vai lá e vota para quando for no domingo a mais votada vai ser o tema da live tá bom um beijo para vocês fiquem com Deus aqui embaixo tem as redes sociais do artrite rematoide compartilha o vídeo de morte para quem quer saber do assunto e eu volto domingo na live e segunda-feira aqui nos dias 8 da noite beijo tchau e aí e aí